Olha só meus amigos, plantão veneno, rapadura é doce mas não é mole, a equipe do Tenente Alain está chegando aqui com um passarinho preso na gaiola na noite deste sábado e vocês estão acompanhando aqui pelo seu canal o repórter Romário Alves Bacabal, a operação já com um passarinho preso na gaiola vocês estão acompanhando o momento da equipe aqui dos taticanos, informações aí que é ameaça né o crime de ameaça meu Deus vixe Maria, o que ele está falando aqui com o Romarinho né está aqui rapaz, é o Renato, da rua Santa Terezinha oi, 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 fala tá bom, entra lá tem uma parada muito doida vixe rapaz, vamos lá falar de boa com o Romarinho estão me devendo e não querem me empagar tá bom seu Renato, ele quer falar de boa aqui né com a nossa equipe de reportagem vamos ver aqui, vamos ver que foi que aconteceu aí seu Renato a senhora, no nome de Zumbida está me devendo mandou capinar um mato pra ela eu falei pra ela que o mato que capinei que eu ia capinar era 15 reais e ela não me pagou jogou só os 10 reais lá e disse ó, eu não quero tá bom eu não quero ir pro outro aí terminou essa confusão né eu fumo as minhas ideias mas trabalha ninguém suporta a minha vida não só Deus tá bom? só Deus e aí ela te denunciou foi Renato? aí eu falei pra ela ela falou que tinha deixado o dinheiro lá os 15 reais não, você não deixou os filhos você deixou 10 e eu não quero, 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 eu não quero e pronto, eu tô preso eu não quero não, eu tomei, eu tomei o senhor tava com uma arma lá, você não era? não, eu tava com uma faca, eu não tava ameaçando ninguém a faca ou o faca? é uma faca eu coloquei a faca lá como é o nome dela Renato? Dominga dona Domingo só trabalhou pra ela, ela não pagou foi mas já conheceu ela? já conheço ela? já conheço já muito tempo a gente é esse cara vim também eu conheço ele ali esse moleque daí moleque eu gosto de falar é o seu capinomato lá, poxa foi hoje né fechou o preço de 15 reais, ela só me deu 10 ela só me deu 10 faltou 5 faltou 5 se tu quiser tá aí, jogou lá o dinheiro lá no chão lá, eu não quero, eu fui embora o senhor não recebeu 10, depois que você conseguiu, pegaram o cintra modelo? pegaram os 15 lá, eu não sei quem foi quem pegou os 10, eu não sei quem pegou eu sei que eu não peguei não e tudo bem, tá de boa agora eu sou o que é o seguinte eu só tenho uma coisa de dizer na minha vida quem tem que me paga não me deve nada mano é tá bom? é a minha vida justificativa por Deus eu não devo ninguém, eu não roubo ninguém mano eu sou apenas um trabalhador às vezes é uma coincidência da vida isso daí, tá de? mas eu tava só cobrando o seu filho então vai pra gente também cobrando lá Leandro? vem Renato Alves Silva eu não sou ladrão não eu vou da Santa Terezinha tá aqui né, o Renato da rua Santa Terezinha passarinho preso na gaiola vamos conversar aqui agora com o Tenente Alan Tenente Alan, panorama geral envolvendo essa ocorrência aí é, nós fomos aí acionados sobre esse carro é, nós fomos acionados aí pela, pelo Copom, certo? você tá de operação, operações é, pra se, pra comparecerem lá com a Santa Terezinha que havia um cidadão, é, ameaçando a moradora ali, naquele local ao chegar, é, encontramos esse cidadão aí com estados aí, vizinhos estados, estado de liruguês é, ao abordá-lo, ele estava em posse ainda da arma branca é, prontamente aí, nós determinamos aí que ele jogasse a arma branca no chão houve uma resistência, certo? houve uma resistência do liruguês é, diante disso, diante da ameaça é, é, foi eu pode pisar pra ele está sendo apresentado aqui na, na delegacia ele fala e alega que fez um trabalho por uma certa quantia de 15 reais a mulher deu só 10, mas ele estaria com a faca se a polícia não chega lá há tempo talvez teria tido uma, uma coisa pior por isso evitou o caso mesmo sim, sim, é, ele alegou de fato que tinha aí feito um acordo financeiro com a moradora a moradora também até afirma, certo? só que vai se alimentar uma coisa que o fato dela dever ele ou não não dá motivo a ele de ameaçá-la, certo? muito menos de puxar a foto, tá bom? a forma dele se sentir lesado a forma dele procurar os direitos dele é de forma judicial, de forma legal, certo? e não da forma que ele fez então por esse motivo está sendo apresentado espera aí que o delegado possa tomar aí as medidas cabridas tá aqui, né? o Tenente Allan falando sobre essa ocorrência, né? e tá aqui a arma branca sendo apresentada aqui na delegacia de polícia civil CPU desse final de semana, Tenente Allan e o seu Renato está sendo apresentado aqui na delegacia de polícia civil de Bacapau após um desentendimento com uma mulher que é na rua Santa Terezinha num bairro da areia aqui em Bacapau hoje está aqui o seu Renato sendo apresentado aqui na delegacia de polícia civil da cidade de Bacapau e vocês acompanhando tudo isso